As ruas mais enfeitadas de Parintins para o festival vão ser premiadas este ano. Esta é mais uma das novidades para movimentar a ilha que já se prepara para receber os visitantes, amantes dos bois garantido e caprichoso. Aos poucos, Parintins vai ganhando as cores do festival. A cidade se prepara para agradar os torcedores de garantido e caprichoso. A estimativa do município é de que o festival deste ano vai ter um número de visitantes superior ao ano passado. Isso porque aumentou a procura por passagens aéreas e reservas e hotéis e pousadas da cidade no período da festa. Na verdade, nós já tivemos mais ou menos 150 solicitações de pedidos de voos, sendo eles 70 soldagol linhas aéreas, que deve voar com um avião 737-700, uma aeronave de quase 200 passageiros. Nós fizemos uma pesquisa semana passada em torno de taxa ocupacional hoteleira. Nós temos, só na semana passada, já estava em torno de 90%. E essa semana já temos notícia que está em torno de 100%. E esse ano, não vão faltar recursos para deixar a festa ainda melhor. O governo do estado confirmou o apoio para o festival. Já garantiu os 6 milhões necessários para a realização do Festival Folclórico de Parintins, dos quais 2 milhões destinados aos bois, 2 milhões para a organização e os outros 2 milhões da própria estrutura do estado na cidade de Parintins. A prefeitura realiza melhorias na cidade. Os investimentos são aplicados em setores como saúde, trânsito, abastecimento e infraestrutura. Durante o coletivo à imprensa, o prefeito, em exercício, lançou um concurso em parceria com a rede Calderaro de Comunicação. Esse ano, as ruas, os barcos e os triciclos mais enfeitados vão ganhar prêmios. Essa promoção é para a gente fazer com que Parintins receba mesmo turista, deem um gás mais forte para os parintinenses e mostrar a grande hospitalidade que tem para os visitantes. A gente não tem dúvida que vai ser um sucesso o festival desse ano. E agora vamos mudar de assunto. Por conta do feriado desta quinta-feira, vai ter alteração no trânsito para a missa de Corpus Christi, aqui em Manaus, e isso a partir de hoje à noite. E quem fala para a gente melhor sobre isso é a repórter Júlia Magalhães, com quem é um converso agora ao vivo. Júlia, boa noite para você. Onde vai ser essa mudança no trânsito por aqui? Boa noite, Amanda, para você. Muito boa noite a todos. Pois é, olha, a alteração principal vai acontecer na Avenida Eduardo Ribeiro, onde está sendo montado um palco para a celebração de Corpus Christi. Então, a partir de hoje, às oito da noite, a Avenida Eduardo Ribeiro fecha entre a Avenida 7 de Setembro e a Rua Saldanha Marinho. A procissão vai sair da Igreja da Matriz amanhã às quatro e meia da tarde e vai percorrer ali as principais ruas do centro da cidade. Por onde essa procissão passar, as ruas vão sendo fechadas e assim que os fiéis passarem, as ruas vão sendo liberadas. Então, a Avenida 7 de Setembro, a Rua 10 de Julho, também a Avenida Joaquim Nabuco, até que a procissão retorne ali para a Avenida Eduardo Ribeiro, onde o palco, como eu disse, já está sendo montado para a celebração da missa, que começa às seis horas da tarde. Assim que a missa de celebração terminar, aí sim o trânsito volta ao normal naquela área do centro da cidade, Amanda. E, Júlia, já para quem vai sair da cidade, quem vai deixar Manaus para curtir o feriadão no interior do estado, como é que vai ser a movimentação nas estradas? Pois é, a Amanda Arsan está programando aí uma fiscalização intensa para que o nosso feriado seja nas estradas o mais tranquilo possível. Então, vai ter fiscalização aí em todas as estradas, fiscalização para saber, principalmente, sobre os transportes intermunicipais, para evitar, por exemplo, que os passageiros nos ônibus estejam em pé. Afinal de contas, a Arsan estima que mais de 20 mil pessoas devam deixar a cidade para curtir esse feriado prolongado. E aí, por isso, também a Arsan disponibilizou um número de contato gratuito para que as pessoas possam denunciar algumas irregularidades, enfim, o que olhar ali que está acontecendo de errado. O número é o 0800 280 8585. Então, as pessoas podem usar esse número de contato, que é gratuito, para fazer as denúncias, para que a gente tenha um feriado tranquilo nas estradas, que é isso que a gente deseja, né, Amanda? Com certeza, Júlia. Muita paz no trânsito, né? Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. E agora a gente fala de futebol. Daqui a pouquinho, o Faixa Clube Princesa do Solimóis decide em um terceiro lugar no Barezão. As duas equipes entram em campo de olho no calendário do ano que vem. Quem vencer se garante na Copa Verde de 2018. Os dois times estão disputando também a Série D do Brasileirão. O Princesa vem de vitória sobre o trem do Amapá. Já o Faixa foi derrotado pelo Gurupi de Tocantins. A partida acontece hoje, às oito da noite, na Arena da Amazônia. E o resultado do jogo e outras notícias do esporte, você confere também no portal acritica.com. Essa edição do Acrítica na TV termina aqui. E agora eu te espero pela internet, no nosso aplicativo Acrítica Play, ao vivo. Uma boa noite para você e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti